Oi Antignatis, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo de Jujutsu Kaisen sim, porque se me viciou nesse anime, então vocês vão me ouvir falando dele mais algumas vezes por aqui. E no meio desse vício do meu dilema se eu lia ou não o Aiko de Shibuya no mangá antes dele ir pro anime, eu acabei descobrindo que existiam novels de Jujutsu, tipo livros com texto escrito em prosa. Essas novels foram escritas por Bala de Kitaguni junto com Gege Akutami e elas contam histórias totalmente novas, que não fazem parte do mangá e que desenvolvem muito mais as relações entre os protagonistas e que inclusive explicam algumas coisas que não são explicadas no mangá. Por enquanto tem duas publicadas, uma se chama Summer of Ashes, Autumn of Dust, ou Verão de Cinzas, Outono de Poeira, e a outra se chama Thorny Road It Down, ou Estrada Espinhenta ao Amanhecer. E eu pensei, pô, eu tô querendo consumir mais coisas de Jujutsu, mas eu tô em dúvida sobre ler o mangá porque as coisas têm muito impacto no anime e eu não queria deixar de ser impactada quando fosse animado. Mas essas novels são histórias à parte, que ok, são meio feelers, mas que muito provavelmente nunca vão ser adaptadas. Ou seja, elas não iriam impactar na minha experiência com o anime. Ou seja, obviamente, eu comprei. Eu já li as duas e nesse vídeo aqui a minha ideia é apresentar um pouco dessas histórias pra vocês, mas sem muitos spoilers. A ideia é que vocês conheçam, mas ainda se interessem pra ler se vocês quiserem, ok? Então, começando pelo volume 1, a gente tem uma história intitulada Kyujutsu Kaisen. Gente, essa história, ela é basicamente uma fanfic Itafushi inspirada pelos feelers de Naruto. Se alguém terminar essa história achando que o Megumi não tem sentimentos românticos pelo Lettadori, volta e lê de novo. Porque assim, a história, ela é do Piovi do Megumi. Eu morri de rico o quanto ele, tipo, tá em negação, sabe? Basicamente, a história acompanha os dois se divertindo em Akihabara, até que eles avistam o Gojo e decidem seguir ele pra saber o que ele faz no tempo livre. E, gente, tem até um meio de café na história. Já a segunda, intitulada Resurrection Doll, ou boneca de ressuscitação, é, tipo, muito mais sangrenta. E acompanha o Gojo e o Nanami investigando um suposto feiticeiro que ressuscita bebês. Essa história se passa antes do arco do Junpei, no anime barra mangá. E ela meio que explica por que o Gojo escolheu o Nanami pra cuidar do Itadori, enquanto ele mesmo não podia e os outros achavam que ele tava morto. E falando nesse arco, a terceira história, Allegory in Darkness, ou Allegoria na Escuridão, tem como protagonista o Mahito. E é meio que a história de origem daqueles experimentos de corpos deformados que ele mostra pro Junpei nos esgotos. Nessa história, a gente vê um outro lado do Mahito, e ele próprio vê o outro lado dos humanos. Eu achei bem interessante. Agora, me diga uma coisa. Vocês já se perguntaram o que exatamente as pessoas como o Ichiji e a Anitta fazem ali na sociedade Jujutsu? Fica claro que eles não exatamente lutam da forma como feiticeiros tipo o Gojo, o Nanami, a Meimei fazem. Mas eles estão sempre ali pra auxiliar nas missões, baixar as cortinas e tal. Então, a quarta história do primeiro volume, Ichiji at Work, ou Ichiji ao Trabalho, faz com que a gente entenda isso um pouco melhor. Nela, o Itadori, que ainda tava naquele período de se fingir de morto, acompanha um dia na vida do Ichiji, e aprende sobre um outro lado da sociedade Jujutsu, que não coloca a vida em risco diariamente, mas que é extremamente importante pra manter o equilíbrio a tratar de assuntos mais mundanos. A última história desse livro traz uma missão solo do Itadori, que se estende por várias semanas. Então, ela vai desde quando ele tava secretamente vivo, até depois do torneio entre as escolas. Ela se aprofunda na questão do que gera as maldições. E, sinceramente, eu acho que ela meio que reforçou o meu ponto do vídeo anterior, em que eu falava que talvez trabalhar junto com os humanos, em vez de manter eles em segredo sobre tudo que acontece no mundo, valesse mais a pena. Mas o importante dessa história é que ela traz uma resposta pra uma pergunta muito importante, que eu estou me fazendo desde que eu comecei a ver o anime, que é, afinal, o cabelo do Itadori é natural ou é pintado? E eu não vou contar pra saber se vai ter que ler. Agora vamos pra segunda novel, A Torny Road at Dawn, ou Estrada Espinosa ao Amanhecer. E aqui nós temos mais cinco histórias, todas elas se passando depois do final da primeira temporada. A primeira traz uma combinação meio inusitada. Nobara e Inumaki lutando contra usuários de fala amaldiçoada em Shibuya. Calma, gente, não é no arco de Shibuya. Só aconteceu da Nobara estar ali fazendo compras e acabar sendo envolvida na missão solo do Inumaki. Nessa história, a gente vê um pouco do desenvolvimento da Nobara como feiticeira, e também entender um pouco mais do vocabulário do Inumaki. A segunda história, Even If I'm Not Here, ou Mesmo Que Eu Não Esteja Aqui, é focada nos alunos de Kyoto, mais especificamente no Mecamaru. Que, aliás, foi só aqui eu descobri que não chama o Mecamaru de verdade. Mas isso provavelmente foi só porque eu não prestei atenção em algum momento da história. Nessa história, a gente acompanha ele numa missão solo que só ele pode realizar, porque ele tem um corpo robótico. E temos um verdadeiro mergulho na personalidade e no passado do Mecamaru. Tipo, eu não tinha ideia que ele era tão otaku, o que só deixou as semelhanças entre a batalha dele e várias outras batalhas de vários animes com o Mecam muito mais legais. E nós também ficamos sabendo um pouco mais do contexto do que ele estava pensando quando ele tomou aquela decisão que levou aos acontecimentos que a gente viu no arco de Shibuya, e como ele desenvolveu os sentimentos pelos amigos que o levaram a tomar essa decisão. A terceira história traz mais uma vez o Itchide como protagonista. Dessa vez, dando um rolê num bar com a Shoko e o Gojo. E, gente, eu preciso dizer, tem uns diálogos muito adultos nessa história. Tipo assim, eu tive que parar pra processar que eu realmente estava lendo aquilo. Eu fiquei tipo... Oi, Gojo, tudo bom? Sério, tipo, eu não tô agreditando até agora no que eu li ali, porque, tecnicamente, essas novas são canônicas, então o que foi dito ali é canônico também, e eu tô tipo... Oi, Gojo, tudo bom? Mas, enfim, essa história, ela debate um pouco sobre excesso de trabalho e sobre como mesmo um pouco de repouso pode fazer muito bem pra saúde. A quarta história é focada no trio de meninas da escola de Kyoto, logo depois do festival escolar. As três acabam saindo numa missão secreta pra salvar uma conhecida da Mai, que era o que eles chamam de janela, que são aquelas pessoas que... Elas não são feiticeiras Jujutsu, mas elas conseguem ver condições, aí elas acabam meio que ser vindo como informantes no mundo mundano. E assim, eu sei que vai ter gente que vai discordar disso de mim, como provavelmente já teve gente que discorda do que eu estava falando do Megumi no começo, mas eu não tô nem aí. Porque, pra mim, essa história deixou claro não só que a Mai é do Vale, mas que as amigas sabem e apoiam. Pra encerrar, a gente volta pro trio protagonista com o rolezinho do Itadori, Megumi e Nobara num centro de esportes em Tóquio. Essa história também se passa logo depois do arco do festival e a gente consegue ver de um jeito muito mais profundo que no anime e no mangá o quanto Megumi e Nobara foram afetados pela suposta morte do Itadori, que é algo que eu queria que tivesse sido mais trabalhado na história mesmo, então assim, eu fiquei muito feliz de pelo menos poder ver isso aqui. Enfim, gente, é isso. Essas são as novas publicadas até agora. Agora, infelizmente, eu só achei elas pra comprar em inglês na Amazon. Eu acho que tem em espanhol e tem em francês também, mas não tem em português ainda. Vamos torcer pra que tenha em algum momento. De qualquer forma, eu tô deixando o link delas em inglês aqui na descrição pra quem quiser comprar. Se vocês já tinham lido, me contem quais são as histórias favoritas de vocês aqui das novas e o que vocês acharam delas. E se vocês não tinham, me contem qual vocês ficaram com mais vontade de ler. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e deixar o sininho pra ver os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo.